Então eu vou chamar de volta aqui o prefeito Humberto, pra estar aqui conosco, e a deputada Boelho de Cotinho, pra estar aqui também. É a festa de aniversário de uma pessoa, mas não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa especial sim, mas é especial não é porque é o prefeito de Caxias, é especial porque é Humberto. E é Humberto, é o prefeito de Caxias, porque ele é Humberto antes de ser o prefeito de Caxias. E esse é um amigo, é um amigo de todos que aqui estão. E nós estamos aqui pra homenagear um amigo, acima de tudo isso, empresários, secretários, lideranças políticas comunitárias, sindicais, lideranças políticas de Caxias, estamos aqui abraçando, sim, um grande líder do leste maranhense do nosso estado, mas abraçando simplesmente Humberto. A pessoa que é leal, que é honesta, e que por isso ensina a gente que a política pode ser diferente. Por isso que essa não é uma festa qualquer, não é uma festa de aniversário qualquer. É uma festa de aniversário de Humberto. E por isso é, além de uma festa de aniversário, uma festa política. E nós estamos aqui, sim, fazendo política. Mas não é política qualquer. Nós não somos políticos quaisquer. Nós somos diferentes.